Música Vai morrer sem amar Ninguém o dinheiro de quem Não dá é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai mais seu dinheiro Cai, cai pra mim A capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Vem, vale, confio Vai ter briga de amor Espeça, camarada Quem realmente vem Não trai o amor que quer Seu reenqueza muito que vai Não vai, assim como não vai Não tem quente dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém o dinheiro de quem Não dá é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai mais seu dinheiro Cai, 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 vem A capoeira me mandou Dizer que já chegou Dizer que já chegou Chegou para lutar Quem não me confiou Vai ter briga de amor Eu amei, amei demais Eu amei, amei demais O que eu sofri por causa de amor Ninguém sofreu Eu chorei, perdi a paz Mas o que eu sei é que ninguém Eu chorei, perdi a paz Mas o que eu sei é que ninguém Não sofreu E se não tivesse chorado E se não tivesse chorado Melhor era o mundo se adaptar 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 Eu amei, amei demais O que eu sofri por causa de amor Ninguém sofreu Eu chorei, perdi a paz Mas o que eu sei é que ninguém Não cai, tem mais Mais do que eu Melhor era o mundo se adaptar 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 Melhor era o mundo se adaptar